Olá pessoal, eu vim com mais uma decoração para vocês. Antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tingi esse chantilly com rosa pink bem clarinho e agora eu vou usar o pó pink, rosa pink. Esse pó que eu estou usando é o rosa pink. Agora eu vou usar o glitter rosa cereja. Só nessa parte de cima. E aí eu vou colocando meu glitter, colocando, colocando bem muito glitter aí na parte de cima. Eu quero deixar aquele charme bem brilhoso, né pessoal? Fica lindo. E agora eu vou fazer uma roseta aí no meu rodapé do bolo. E usei o mesmo corante rosa pink, mas mais forte um pouquinho. E agora eu vou usar meu lindo topo de rosas de papel. Está ficando assim, pessoal? Ficando lindo, pessoal. E para vocês que estão inscritos no meu canal, um forte abraço. E foi isso aí, pessoal. Muito obrigada por tudo, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, pessoal. E foi esse aí o resultado final. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.